Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu e minha casa serviremos ao Senhor Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra Rezemos juntos a couraça de São Patrício Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sinto Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fale de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías Capítulo 1 Dos versículos 10 ao 17 Ouvir a palavra do Senhor Magistrados de Sodoma Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus Povo de Gomorra Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados Do sangue de touros, de cordeiros e de bodes Não me agrado Quando entrares para vos apresentar diante de mim Quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias O incenso é para mim uma abominação Não suporto lua nova Sábado Convocação de assembleia Iniquidade com reunião solene Vossas luas novas e vossas solenidades Eu as detesto Elas são para mim um peso Estou cansado de suportá-las Quando estendeis as vossas mãos Escondo de vós os meus olhos Ainda que multipliqueis a oração Eu não ouço Vossas mãos estão cheias de sangue Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações de minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrigi o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Nos preparemos para a reflexão da palavra Rezando juntos o salmo responsorial Retirado do salmo 49 A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos Não preciso dos novilhos de tua casa Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em tua boca Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas às palavras dos meus lábios Diante disso que fizeste Eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo E manifesto essas coisas aos teus olhos Quem me oferece um sacrifício de louvor Este sim é que honra de verdade A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Reflexão No evangelho de Mateus Jesus se descreve como manso e humilde de coração Mateus capítulo 11 versículo 29 Às vezes, entretanto, o Senhor se exprime com uma intensidade quase feroz Vim separar o filho de seu pai A filha de sua mãe A nora de sua sogra Mateus capítulo 10 versículo 35 De fato, esses versículos são uma citação quase literal De um trecho do livro do profeta Miquéias Capítulo 7 versículo 6 Para Miquéias, a hostilidade entre familiares Era algo deplorável Uma prova triste da depravação do povo de Deus daquela época Para Jesus, ao contrário É uma consequência inevitável de sua proclamação E de suas reivindicações Jesus entende e aceita o que foi dito Acerca de si pelo velho Simeão Ele será um sinal de contradição Lucas capítulo 2 versículo 34 Isso significa Não apenas que a sua atuação suscitará a oposição Mas também que a sua atuação E o seu chamado Serão causa de divisão e de separação Mesmo entre as pessoas mais próximas Jesus, o Filho do homem Apela para uma lealdade Sem limites e sem concorrentes Será que estamos dispostos A atender tal apelo Reflitando Tenha um ótimo e abençoado dia O Filho do homem O Filho do homem Amém. 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 Amém.